Música Então, como nós vimos na imagem anterior, a socialização do indivíduo é construída durante sua vida e ela vai ser muito influenciada pelo processo de aprendizagem que acontece nessas interações sociais em que nós participamos, em todas as esferas da sociedade, família, escola, trabalho. Então, esse aprendizado que ele é acumulado, nós acumulamos durante a nossa vida toda nesse processo, ele vai integrar a nossa personalidade e vai influenciar o meu modo de analisar e de ver as situações na sociedade em que nós vivemos. Claro que isso vai definir os objetivos pessoais e profissionais de todas as pessoas. Então, o aprendizado dos modos comuns, que são aprendidos da vida e transmitidos pelos indivíduos, em grupos, em sociedade, é conhecido como cultura na visão dos antropólogos. Para alguns pesquisadores, a cultura é o comportamento apreendido para outros. Ela vai ser ideia de objetos materiais, imateriais. Enfim, nós encontramos mais de 160 definições diferentes para a cultura. Alguns autores vão falar de alta cultura, baixa cultura, cultura com C maiúsculo, cultura com C minúsculo. Então, isso somente vai demonstrar complexidade para delimitarmos esse conceito que é tão amplo e tão significativo. Mas é possível diferenciar os conceitos de comportamento e de cultura. Por exemplo, comportamento são coisas e acontecimentos dependentes de simbolização e são considerados e interpretados face à sua relação com organismos humanos. Isso é, em um contexto somático relativo ao organismo humano. Ou seja, ele diz somente ao humano. Já a cultura, eu posso conceituá-lo com coisas e acontecimentos dependentes do contexto extra-somático, isto é, a fase de relação que tem entre si, ao invés de com os organismos humanos, independentes do organismo humano. Então, eu coloquei uma imagem, vocês podem perceber, que tem duas crianças, uma criança com uma marfalda. Pensando bem, imprimir mais dinheiro do que livros é uma monstruosidade. Algum dia, a cultura será mais valorizada que o dinheiro. E aí, a marfalda pergunta, será que suas ideias não são um pouco ingênuas, Felipe? E ele vai responder, ingênuas não. Um outro colega responde, desculpa. Ingênuas não, são perigosas. Então, nós percebemos aí a cultura. Porque ela é dependente do contexto extra-somático, ou seja, ela extrapola o comportamento, que é relativo ao organismo humano. Então, se ele pensa em imprimir mais dinheiro, pensando bem em imprimir dinheiro, mais dinheiro do que livros é uma monstruosidade. Ou seja, nós vivemos em uma cultura que valoriza muito mais o dinheiro, que é da sociedade capitalista, do que a educação. É isso que ele está querendo dizer. E o outro diz que são perigosas essas ideias. Por quê? Porque ninguém quer mudança na cultura, quer que essas ideias permaneçam. É isso que essa charge nos diz. Então, existe uma proposta de definição de White, que ela diz o seguinte. Ela determina que o comportamento pertence ao campo da psicologia e a cultura ao campo da antropologia. A cultura, sim, pode ser analisada, simultaneamente, sob vários enfoques. Dentro dos quais, ideias, que é conhecimento e filosofia, crenças, religião e superstição, valores, ideologia e moral e normas, que são os nossos costumes e as leis. Continuando as atitudes, preconceitos e respeito ao próximo, padrões de conduta, a monogamia, o tabu, a abstração do comportamento, símbolos e compromissos, as instituições, que são as famílias, o sistema econômico, técnicas, arte e habilidades, artefatos, por exemplo, telefone, machado e etc. Mas, se eu penso que as organizações, elas estão imersas na cultura da sociedade, e quando o administrador não compreende essa situação, ele acaba se culpando pelo fracasso de um empreendimento. Eu coloquei uma imagem de negócio falido. Por quê? Porque, se eu não entendo o todo, provavelmente, se eu não entendo a cultura da sociedade, o meu negócio vai falir. Por isso que é de extrema importância que o administrador, o administrador público, ele compreenda a cultura na qual ele vive, da sociedade que ele vive. Porque, muitas empresas, elas geralmente, elas estão fadadas ao insucesso nos primeiros anos, no primeiro ou segundo ano, justamente por não entender essa cultura. A cultura, ela é determinante para o sucesso de uma organização. Então, ele vai acabar se culpando, né, por esse fracasso de um empreendimento, no caso de uma empresa privada, por exemplo, ou de um programa, um novo projeto, no caso da administração pública. Continuando, gente, compreender os processos sociais que envolvem a inserção e adaptação dos indivíduos nas organizações e no processo de socialização, tende a proporcionar o que? Ao gestor, a possibilidade de minimizar os possíveis impactos negativos. Por quê? Porque envolvem inserção, envolvem adaptação, por isso que é muito importante que o gestor, ele tenha a possibilidade de minimizar esses impactos negativos. Sobre as tipologias para análise do processo de socialização organizacional, nós podemos apresentar uma escala que vai defender a importância do gestor considerar, em suas análises, seis domínios de conteúdo da socialização, que são proficiência de desempenho, que vai avaliar a extensão na qual os indivíduos, eles dominam as suas tarefas, pessoas, que vai envolver a satisfação nas relações com membros da organização, as políticas, que abrange o sucesso de um indivíduo em obter informações com respeito às relações de trabalho, formais e informais, e às estruturas de poder dentro da organização, a história, ela vai dizer a respeito do conhecimento das tradições, dos costumes, dos mitos, rituais que compõem a cultura de uma organização, a própria linguagem que aborda o conhecimento do indivíduo sobre a linguagem técnica e profissional, bem como a familiaridade com a linguagem informal da organização, e por fim, os objetivos e valores organizacionais, eles vão compreender a interiorização das regras ou princípios que mantêm a integridade da organização. Então, quais são as principais conclusões que os autores ou a autora do caderno didático, ela chega? Foram de que, geralmente, as pessoas que são bem socializadas em seus papéis organizacionais, elas têm maiores rendimentos pessoais, são mais satisfeitas, mais envolvidas com suas carreiras, mais adaptáveis, têm um melhor senso de identidade pessoal do que as pessoas que são menos socializadas ou aquelas que não integram um processo de integração para as atitudes ou os valores e comportamentos da cultura organizacional. Dentro da estrutura e dos paradigmas de relacionamento, eu preciso entender que os paradigmas são os modelos ou padrões que vão servir como marcos de referência, que vão explicar e ajudar as pessoas a lidar com as diferentes situações. Os novos paradigmas da administração, eles estão relacionados à capacidade de resposta e de ação das organizações diante das mudanças e das incertezas que exercem influências em seu ambiente interno e externo. Então, eu posso dizer que são comuns e dirigem o comportamento das pessoas, são úteis porque definem o que é importante para as pessoas, posso ainda dizer que podem se tornar doenças terminais que limitam as pessoas ou podem mudar padrões e incorporar novos. Como as pessoas, as organizações, elas também desenvolvem, estabelecem paradigmas organizacionais que vão definir a sua identidade e vão guiar o desenvolvimento dessas estratégias e estabelecer sua cultura organizacional. Entre essas principais tendências, nós temos as que são denominadas, ou denominada, nova lógica das organizações. Nós podemos destacar quais? Cadeias de comando mais curtas, as organizações, elas estão mais enxutas e mais flexíveis, maior autonomia dos colaboradores, ou maior aumento da responsabilidade individual, maior participação em powerment, empoderamento, existe uma transferência e descentralização de responsabilidade para as tomadas de decisão, ênfase nas equipes de trabalho, infraestrutura, as pessoas trabalham em qualquer tempo, em qualquer lugar, pois a organização permanece em funcionamento 24 horas com as tecnologias de informação. Fica muito claro, por exemplo, a questão do home office pós ou neste momento pandêmico. Foco nos negócios essenciais, ampliação das estratégias e de enxugamento dos quadros funcionais, intersetalização, consolidação da economia do conhecimento, os trabalhadores, eles vão mudar os status de fornecedores de mão de obra para fornecedores de conhecimento. E aí eu disponibilizo uma imagem que as pessoas, elas colocam a mão umas sobre as outras, dizendo justamente dessa maior participação, a importância da equipe de trabalho. E nessa nova lógica das organizações, as discussões sobre a ética e a competitividade, elas influenciam muito mais nesse processo corporativo de tomada de decisões, que vai determinar quais são os valores que vão afetar os nossos parceiros e como os nossos gestores, eles vão utilizar desses valores no cotidiano dessa organização. Sem considerar a questão ética como primordial no desenvolvimento de suas estratégias, as organizações, elas não podem ser competitivas. Por quê? A ética e a competitividade, elas são inseparáveis. E é importante nós lembrarmos que uma pessoa que não é ética, ela não vai aprender ética dentro da organização. Ética não se aprende.